Música Salve galera, tô com o Clássico na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Liberou aí a última premiação do bônus de aniversário, beleza? É o pôster Boas Vindas à Desolação Uma decoração festiva aí que você pode pendurar em uma parede de pedra na sua casa, tá galera? E aí mano, já completou aí todas as recompensas, né? Logou os sete dias aí e vamos lá ver como é que funciona isso daqui Como é que ele vai ficar lá na parede, beleza? Antes disso galera, já considere aí deixar o likezão aí para fortalecer, tá? Gostaria de agradecer, chegamos aí a 30 mil inscritos galera Era isso mesmo mano, 30 mil pessoas aí Se inscreveu no canal, se você não tá inscrito, tá? Verifique aí, se tiver vermelho aí, tá? Só clicar aí em inscrever-se, beleza? Vai fortalecer demais aí, a gente não tinha uma meta, né galera? Agora que a gente atingiu ela, a gente vai dobrar esta meta aí Vamos chegar no 60 cravado, né velho? Olha aí ó, premiação infinita, tá? Qual nível que você tá aqui no evento também? Galera, já fechou? Já farmou bastante? Vou farmar lá depois também, ontem eu acabei não farmando Eu perdi um pouco da pontuação aqui, beleza? Gostaria de agradecer aí ao Fábio Marquiori, ao Fábio Santos, tá? Tem sorteio especial aí galera Ele vai acontecer na sexta-feira e outro no domingo, beleza? Ó, atualizou a loja aqui Já vamos gastar aí bastante, tá? Ó, o Hot Finder aí, gratuito, cara Beleza, moço, parabéns Beleza? Ó o carvalinho aqui também Depois eu venho gastar aqui na loja Vamos comprar esse carvalinho aqui Vem comprar essa daqui, galera Zerou Vou vir depois aqui, colocar mais itens E aqui também a gente já pegou todas as recompensas, tá? Agradecer aí, tá? Aos dois, beleza? E todo mundo que sempre fortalece também Grande Atlético, tá? Os sorteios aí das lives A gente realizará aí um sorteio de 100 milão de reais, né? 100 reais aí, galera Em Pix ou Gift Card Um vai acontecer na sexta-feira Será o único ganhador, tá? Beleza? A galera até falou Tem até um pessoal que falou Pode fazer, dividir, né? Fazer 4, 5 Não, vai ser um sorteio apenas, tá, galera? No valor de 100 Quem ganhar, ganhou Eita, pega! Já pensou? Sexta-feira, então É você que tá vendo esse vídeo aí, tá? Beleza? Sexta-feira A live começa às 9 horas Vai ser no finalzinho da live, beleza? Tá acompanhando aí Certo? Assistindo aí o conteúdo No finalzinho da live O sorteio será realizado E no domingo também Eu ia fazer sexta e sábado, galera Porém, no sábado A gente Eu tenho um evento Lá no Down Que ele só É outro jogo, tá? Só acontece aí No sábado Beleza? Só no sábado Eu não posso Tá perdendo ele Pra poder tá evoluindo Lá o meu personagem Então por isso Que eu troquei aí Pro domingo Porque no sábado Eu faço a live Um pouco mais curta, né? Beleza? Eu quero fazer uma live Bem da hora Agora vamos colocar aqui Então o nosso pôster Certo? Cadê? Opa Zumbizada vai ficar aparecendo aqui Mano, tá dando um certo lagzinho, galera É porque às vezes Quando eu reinicio Eu atualizo o emulador Acontece isso, tá? É... Vamos ver aqui Tá em decorações Tá decorações aqui Decorações, tá? É... Não, não é plantas, né, galera? Recompensas de parede Olha isso, ó Então eu tenho a intenção De tá trazendo mais Dessas... Ah, eu nem peguei Dessas mensagens Como é que funciona, né, galera? Ataque das mensagens Esse cara É... Cadê? Cadê? Aqui, ó Pôster de boas-vindas Vamos receber este pôster Vou pegar essas pedras Preciosas aqui também, né? A pedra filosofal É... E vamos colocar aqui Na parede agora Por aqui a gente consegue Consegue, tá? É... Ó lá Fica legal também Na parede Acho que eu vou... Agora onde que eu vou deixar isso? Cadê? Parede level 3 Tem que ser, tá? Deixa eu colocar ela aqui No quarto Tá Vamos ver onde que eu vou deixar Esse trem aqui Seria legal Logo de início Será que dá pra pôr na porta? Não dá pra pôr na porta, não Também aqui não dá, tá? Level 3, né? Cadê? Ó, aqui dá pra pôr, ó Ó, colocar bem assim É que é janela Só pode ir só na... Não pode pôr... Na janela, ó Tá? Caraca, né? Tá escrito, né? O... O... Beleza? Então a gente pode estar trocando Isso daqui depois Onde que eu vou colocar? Ó, na parede aqui Tá, galera? Vou colocar aqui pra ver como é que fica, ó Beleza? Olha aí Ó, tá dando um lagzinho tenebroso, viu? Ah, ficou legal, tá? Ficou legal Ficou legal Ó, vamos ver aqui Vamos tirar esse trem aqui Colocar pra cá, ó Pra gente ver melhor E aí, mano? Beleza? Quase não dá pra ver também, né? Ficou legal, mas... É aquela coisa E aí, mano? O que vocês acharam? Eu achei interessante Porém, é aquela, né? Cadê, ó? O que eu terá? É... As ações aí Vamos pegar a decoração Vamos adicioná-la Aonde agora, ó? Beleza? Que agora não... Agora não mostra As paredes Me ajudou bastante Viu? A ver se eu consigo recolher ele aqui Cadê? Ó, recolhe Tá bom? Agora vamos ver aí É... Tem uma parede level 3 Não tem nenhuma parede level 3 Mano, a minha base, galera Eu fechei ela toda no level 5 E esqueci Da parte de dentro Tô evoluindo Mas tá bom Pelo menos tá segura Beleza? É... Deixa eu colocar ela No lado de level 3 Pra gente ver como é que... Onde é o level 3? Colocar ela aqui, ó Deixa eu ver se a gente consegue Tá evoluindo essa, ó Assim para a carvalha Aqui carvalha eu tenho poucos, tá? Colocar só essa parede aqui mesmo Depois eu vou organizar Fazer um vídeo bem legal também A gente tá... Ó, ó lá, ó Colocamos aqui na parede level 3 Pra ver como é que fica Tá? Parede level 3 aí, ó Olha aí, galera Parede level 3 Parece que fica mais legal, né? Tá? Tá aí, então Nosso pôster aí Premiação final aí Da... Da temporada E comenta aí, galera Se tá faltando muito aí Já pegou A estante... A estante de costura Tá utilizando ela aí, ó Vou até adicionar novas coisas aqui Tem bastante Tá? Vou lá farmar carvalho Até que é pra produzir, tá? Tô deixando de farmar carvalho aí, ó E... Essas paredes a gente pegou No evento das tampinhas Nossa, esse evento do Leprechal Foi o melhor, né, galera? Nossa, ia demorar muito pra ter... Não, parede de aço A gente até conseguiu também, né? Mas... Pra... Ah, o foro tá tudo ali, ó Eu deixei alguns aqui Pra você tá colocando aqui Pra fazer Beleza? Galera, então Esse é o vídeo de hoje, hein, tá? Mais uma vez Reforçando aí, ó Sexta e... E domingo, tá? Vai ter o sorteio da hora, hein? Tá? Vamos ver quem será E os ganhadores, né, galera? Esses fortudos E hoje, quarta-feira Quando eu tô gravando esse vídeo aqui Terá o Cineminha Ah, isso mesmo, tá? A gente vai voltar Com as lives aí na Twitch Eu já até... Deixei tudo no esquema aí, tá, galera? Pra gente poder tá assistindo O primeiro filme aí Que a gente vai assistir Vai ser Madrugada dos Mortos, né? Um clássico filme aí Muito bom de zumbi, beleza? Então depois da live de hoje A gente já vai lá Para assistir aí Madrugada dos Mortos, né, galera? Beleza? Então tamo junto aí Mais uma vez Agradecer todo mundo aí O apoio de geral Pelos 30 mil inscritos Vou fazer um vídeo também Especial aí, tá, galera? Mostrando E agradecendo todo mundo aí, beleza? Vai ter essa live também E a gente se vê aí Não vai embora com o likezão não, tá? Deixa o likezão aí Fui!